Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 8-0 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 8-0 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando os amagos chegarem Eu mostro o rosto no meu braço Entrega o teu baralho, teu bloco de pule Teu dado chumbado, põe água no bolo Fazendo ofereço um cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 8-0 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando tua mãe ligar Eu capricho no escolar Digo que é mimado, que é cheio de dengo Mal acostumado, tem nada no dengo Deita, vira e dame rapidinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Mão cheia de dedo Dedo, cheio de unha suja Que passou de mim pra cima de moagem A mê mané Da.. ... ... ... Pra ... ... Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim